...atualmente no Brasil, e a gente vê o uso para impacto em meia, para resultados mais eficientes, mais efetivos dentro da organização. Então, tem o IES, óbvio, do lado da comunicação, mas aqui vocês, alguns concessores também, propriamente estão pensando no lucro da organização, então, diretamente tem essa aproximação, obviamente, a gente vê uma ligação entre isso. Então, eu gostaria de chamar aqui, para conversar com a gente, o Vitor Falange. No final, a gente abre para as perguntas. Espero que vocês tenham ouvido bastante, tá bom? Obrigada, Vitor. Boa noite. Bom, hoje a gente vai estar falando, então, de copyright. O que é que a gente vai falar? Com uma B de esquerda, com um W. O que que vem a ser, então, o copyright? É a arte de escrever focada em persuasão para a conversão. Então, o que que é? É você escrever de uma forma que gere resultados praticamente imediatos. Vamos imaginar um texto para uma marca. Um texto bonito, que vai fortalecer a marca. Isso daí não tem como objetivo final, gerar venda naquele instante. Enquanto o copyright tem sempre o objetivo de gerar algum tipo de conversão, algum tipo de resultado. Pode ser pedir uma proposta, pedir um orçamento, ou então, comprar mesmo, passar o cartão. Aqui é um exemplo de como isso é aplicado. Por exemplo, fizemos um teste que colocado em 50 reais, é 100 reais. E é somente 100 reais, somente 50 reais. E houve um aumento em 13% de conversão. O texto de cidade aí fez com que a conversão aumentasse em 40%. Mais pessoas colocassem e-mail, ou então pegaram com a faça de contato. Enfim, o que isso quer dizer? Que a palavra é muito forte. A palavra é um dos pontos altos. Design é importante? Design é importante. Mas existem diversos produtos que nem sempre é o design quem faz a conversão. É o texto. Quantas vezes você já tem um vídeo na internet, chama a página de vendas feias. Aí você vê que um monte de gente está comprando. Você fala, caraca, por que tem tanta gente comprando algo que nem é tão bonito assim? Porque o texto convence. Um exemplo disso, não sempre texto escrito, mas roteiro também, a Polishop. Ela é um dos grandes exemplos de quem usa a técnica do copyright com uma perfeição incrível. Você começa a ver a propaganda deles e fala, a incrível tecnologia dessa calça que começa a girar e diminuir a seu lead. E se você ligar agora, você vai levar por 50% de desconto. E daqui 5 minutos, se você fizer a sua ligação, você vai ganhar uma segunda calça. Você começa a ver aquilo e fica maluco e quer comprar a calça, tem que comprar o vaporizador, tem que comprar qualquer coisa que eles estão vendendo. Eles colocam uma simples batedeira de um jeito que faz para esse algo maravilhoso. Então, isso é foco. Você transformar as vezes uma caneta em algo de extremo desejo. Tem até um filme do Bob John Street, que tem aqui, assistiu. Legal. Nesse filme tem aquela cena clássica do cara que... que o Leonardo Carlos me fala, né? Venda essa caneta. Aí o cara fala, escreva seu nome no guardanapo. Ele fala, eu tenho caneta, pronto, vamos aí. Então, é um exemplo de que ele geraria uma conversão com um simples fato de fazer uma pergunta. Então, muitas vezes a pessoa vai colocar em ficar a caneta, quando na verdade, se ela traz uma necessidade, ela vai levar o resultado. Então, o copyright não é escrever comigo, não é escrever de uma forma poética, não é gerar compartilhamentos, não. É gerar resultado sólido. Vou mostrar aqui alguns exemplos do nosso diante. Bom, aqui é outro, de um parceiro do nosso, que ele vende cápsulas, potinho de cápsulas. Aí o que ele fez? Ele incluiu na página de venda dele um contador. Então, potes disponíveis nesse momento, 574. E isso começa a diminuir automaticamente. Então, 573, 570, 550, 540. A pessoa que está lendo aquilo que está com desejo de comprar, começa a falar, nossa, eu comprei a nova antes que acabe. Porque ele cria toda uma escassez de aplicar a promoção, que são potes limitados. Isso mesmo que ele aumentasse as vendas em 20%. E para quem fatura igual a eles, milhões, é um baita do momento. Então, eu tenho vontade de colocar um computadorzinho. Beleza? Alguém sabe aqui, o Hotmail, todo mundo conhece. Alguém sabe como ele se tornou um fenômeno mundial? É interessante essa história. Eles estavam lá crescentes, normalzinhos e tal, em 1996 ali, que permite chegar artilhando. Aí, o que aconteceu? Eles colocaram um texto no Hotmail de todo o e-mail escrito assim, BS, Hotmail eu te amo, cria sua conta grátis. Uma frase simples. Isso fez com que as pessoas, então, mandassem o e-mail, mandassem o e-mail para você, você mandava para outra pessoa, mandava para tal, e todo mundo acabava bem com o Hotmail ali e criava uma conta. Então, isso tornou que é um crescimento viral. Eles chegaram a ter 12 milhões de usuários quando a internet só tinha 70 milhões. Ou seja, era praticamente um monopólio de e-mail. E eles foram vendidos pela Microsoft por milhões. Até aqui a fotinha. PS é 9, o que ativou o primeiro e-mail. Atingiu 1 milhão de usuários em 6 meses. Então, bum! Depois disso, ficou mais fácil crescer. Então, é um crescimento exponencial. Usando algumas palavras. Então, o nome aí dá sempre por tela escrita. Quando você fazia, vai colocar, vai. E quem não está utilizando hoje, está vendo o dinheiro escoado. Eu tenho contato com muito empreendedor, pequeno empreendedor que vem de produtos diversos assim, e está conseguindo bater com grandes empresas. Por quê? Porque as grandes empresas, muitas vezes, elas focam num brand que não é ruim. Estou todo mal. Mas é um negócio que ainda tem mais dinheiro para pôr. É um negócio, às vezes, de médio comprado. Elas querem entregar o mercado. E copyright é um negócio mais entrou, viu, comprando, comprou. Então, é muito mais direto. É um marketing direto. Isso faz com que eles consigam resultados em vendas muito grandes em um curto espaço de tempo. Então, para pequenos empresários, principalmente, isso aqui é essencial para não ver o dinheiro escoado tão rápido. Aí, vem outra questão também, que muita gente fala. Um grande produto vai ser um sucesso, mas tem esse mito. Não, eu quero filiar uma empresa, eu quero ter uma grande empresa, eu vou ter um ótimo produto. Errado. Quantas empresas aí têm sucesso e têm um produto ruim? Então, eu estou entendendo, claro, que o produto ruim é o caminho. Mas, se a comunicação não estiver boa, não adianta. Você precisa da comunicação boa porque as pessoas só vão saber se o seu produto não é bom quando elas compram. Então, se elas nem compraram o produto, elas não vão ter como saber, ninguém sabe. É um grande produto que ninguém compra. Não é verdade? Olhando para a Polishop de novo, ela tem os melhores produtos no mercado? Não. Tem outros produtos melhores aí, concorrentes, às vezes, com mais qualidade e tal. Mas, quem consegue um resultado muito grande é a Polishop com a comunicação pela forma de vendas que ela usa. Sempre muito forte, sempre muito personalizado. Tem alguns exemplos da nossa empresa aqui, da Fantastique. Nós colocamos entre os mais vendidos produtos digitais do Brasil, o Guia de Ansiedade. Adeus Ansiedade. E também tem lá várias dicas de coisas naturais, temperamentos naturais, como chá, erva, massagem. E se tornamos mais vendidos por quê? Por conta do copyright, por conta da nossa comunicação. A gente mostrou para os nossos clientes que a ansiedade não incomoda só no dia-a-dia. Não é o que você que está morrendo ou no dia. É o que, às vezes, acaba com a sua família. Por que não? Você não consegue curtir o momento com o seu filho porque você é uma pessoa ansiosa. Você não consegue curtir as viagens. Você tem que estar pensando na semana que vem que acabou as suas férias. Então, perceba como a gente mostra, porque na comunicação, que o problema não é ruim. O problema é o que vai estar construindo, diminuindo para a vida dela pelo fato de ela ser ansiosa. Então, é só um exemplo aqui de como a gente aplica a copa. Outro produto nosso que também chegou aos mais vendidos é o de intestino preso. Isso é interessante. A gente mostra para as pessoas quando elas podem ir no banheiro todos os dias. Por quê? A gente analisou e percebeu que uma grande parte da população tem constipação. Não vai no banheiro todo dia. E depois que as mulheres chegam na idade dos 40 para cima, o intestino fica mais lento e a taxa lento. Aí, mais mulheres costumam ter problemas de intestino preso. Além disso, depois de ter filho e tudo, também até tarde. Porque a gente fez todo um estudo e viu que esse é um problema que é comum. Mas o problema não é ir no banheiro todos os dias. Ninguém liga se vai no banheiro dois dias, três dias. O que liga é na varinha inchada, muitas vezes. Ou então, no desconforto de ficar sentado e saber que não vai no banheiro dois, três dias. Na preocupação que a gente trouxe estudos mostrando que o intestino preto é as doenças. Muito perigosas para a saúde. Tem estudos que mostram que pode causar até fibra. Então, a gente não resolve o problema de nuvem todos os dias. Isso é a nossa promessa. A gente resolve algo muito mais profundo. Que é a saúde, o bem estar, não ter um câncer. Quando você regulariza com a sua alimentação, come mais fibra e tal, você emagrece também. Então, uma promessa em mochilhas do nosso produto é o quê? É a pessoa perder peso. Porque esse alimento está melhor, a gente já perdeu alguns quilinhos. Ou seja, a gente vem de produtos, mas a gente resolve algo muito mais profundo. E esses dois produtos, quando a gente pode entrar entre os mais vendidos, em um mês, eles geraram em vendas, boletos, cartões, 234 mil para a nossa empresa. Então, é engraçado pensar que o resultado de múltiplos seis dívidos vem e fazer a pessoa falar, de manhã um dia e ir para o banheiro todos os dias. Certo? Aí, a gente conseguiu até um prêmio por construir esse resultado. E agora, vamos analisar um pouco mais do pop. E voltar lá no passado. O que é que aconteceu com o pai do copyright? Esse cara aqui, até vocês quiserem, depois, estudar mais, dentro mais e tal, chama Claude Hopkins. E ele disse que a única finalidade da tua pagina é promover vendas. É ou não é educativa, de acordo com as vendas efetivas que promovem. Então, é isso. É bem direto. Ele abraçou essa causa numa época que ainda não via assim. Tinha poucas empresas, então as que tinham mais dinheiro ganhavam mais no mercado. Aí, ele começou a trazer esse ponto de vista que propaganda tem que ter resultado. Um livro muito bom dele é chamado Scientific Advertising. É um livro muito legal. Assim, é uma escrita verdade. Porque é lá do século XIX. Lá do começo. E tem um outro também que ele conta da vida dele. Que é a Minha Vida na Propaganda. É My Life Network. É bem legal também esse livro. Que ele explica mais no site como ele aplicou o ponto. E tem uma compreensão lá atrás. Mas, um grande cara que popularizou. Só o David Ongel. Ele tem até uma agência grande da Ongel. E ele conseguiu popularizar isso na era dos jornais. Então, o que ele fazia? Ele percebeu que ele tinha que lutar contra agências de marketing, publicidade. Numa época, eles tinham muito dinheiro. Às vezes, agências de Nova Iorque. Então, desculpa. Esses caras são com atitude. Não tem dinheiro pra nada. Esses caras têm R$1 milhões que estão gastando em outdoor, etc. Aí, ele começou a comprar espaço em jornais. Aí, no jornal, ele falava que por que as empresas têm que conseguir mais clientes. Como que as empresas podem fazer isso de uma maneira econômica. Ele começou a colocar conteúdo no jornal. Mas, que sempre levava a pessoa para realizar algum tipo de ação. Então, ele passava todo o conteúdo. E, no fim, ligue para a nossa agência. Nós vamos ajudar a aumentar suas vendas. E, dessa forma, ele se tornou a maior agência, depois de uns 10 anos que ele foi fazendo. A maior agência lá dos Estados Unidos. Era a maior agência do mundo em publicidade. Ou seja, só aplicando a escrita pessoa sozinha. E, tem uma frase que diz, justamente, que ele não quer que diga que seu anúncio foi criativo ou não. Ele quer que a pessoa compre o produto. Esse é um ponto muito importante. No próprio, assim, se é bonito, se é criativo, se foi legalzinho, não adianta. Tem que ver. É número. Aquele título é mais feio, mas gerou 50 clipes a mais. Ele ganhou. Aquela palavra está escrito errado, mas gerou 3 vendas a mais. Vai para aquele jeito. Só para mostrar um pouco do que o foco é sempre no resultado. Aí, esse cara, esse David, ele escreveu esse texto que é considerado uma das maiores peças publicitárias de jornal da história. Que é do Rolls Royce. O Rolls Royce, ele estava em um período, na década de 50, quase o que está ali. Estava indo muito com as vidas, caindo vertiginosamente. Aí, foi até para uma agência dele. Aí, foi lá e fez um texto em que ele parou de focar na especificidade do carro. Ele parou de focar nos detalhes se o carro tem banco de couro ou não. Ele focou na sensação. O que o público, ele te dado, queria. Queria pouco som do carro. Ele estava ouvindo o quadro do carro. Ele queria poder sentar lá e ter um conforto maior. Então, ele trouxe tudo isso por meio da escrita em jornal. Até que o título é que a 60 milhas por hora, o maior barulho que você ouve é do relógio. Então, vai mostrar que é muito silencioso o teu. E esse texto aí, ele publicou em 57, em 1957. E em 1958, eles dobraram as vendas de carro. Então, os Fox foi melhorando a sobrevida. Aí, voltou essa peça até 1963. Então, ficou aí 5, 6 anos rodando o mesmo anúncio de jornal. Outro exemplo muito legal. O único que eu tive é que vocês puderem ler toda a peça. Outro exemplo bem legal é o Wall Street Journal. O que eles fizeram? O outro copyright é o Paul Roy que ele fez. Esse é legal. Ele olhou assim. Ele pegou o Storytel, que é uma das grandes técnicas de experiência de persuasão. E falou assim. Duas pessoas saíram da mesma faculdade. Tão sobre a mesma situação. Conseguiram as mesmas notas. Eram linguazinhas. E trabalharam na mesma empresa. Só que uma se tornou presidente. E o outro era o gerente. O que eles fizeram de diferente? Aí, eles dão o gancho e falam que a pessoa ou o presidente via. Pegava mais conhecimento, mais informação. Enquanto o gerente não aprendia mais coisas. E aí, quem faz o gancho? Pra vender o Wall Street Journal. Que o conhecimento é a base de tudo. E que lá você vai ter acesso ao jornal. Que vai te dar as informações para você ganhar mais dinheiro no mercado financeiro. Então, essa peça. Estima-se que lhe dão 2 bilhões de dólares em assinatura. Após o jornal, algum tempo. Coisa de 10, 15 anos. Vai ter a década de um tempo. Então, é mostrando também que o texto. E essa situação é muito famosa. Várias outras empresas depois começaram a usar isso. Um funcionista de um time. Segura o outro não se recolhente. Tentas diferentes. Então, várias empresas pegavam ideia. Outro exemplo legal aqui. Esse Gary Halpert. Ele é um dos grandes copywriters. Ele pegou um dentista. O dentista, ele não conseguia clientes. Então, o que ele fez? O cara fica focado em saúde bucal. Mas, quem liga pra saúde bucal? Ninguém quer saber se tá bom ou não. Se tá com rendimento ou não. Se não tá. A pessoa tem que identificar o filho dela. A pessoa tem que pagar as contas. Então, qualquer salvo de bucal não vai dar certo. Aí, ele escreveu uma peça no jornal mostrando que um sorriso bonito faz com que as pessoas tenham mais sucesso profissional. Mostra que eu quis. Se você tiver um sorriso bonito e cativante, você consegue acender na empresa muito mais rapidamente. Porque você se torna mais carismático. As pessoas preferem gente mais bonita. E ele usa vários argumentos. E aí, ele vem justamente isso. Se você quer ter um sorriso mais bonito, venha aqui no nosso consultório. Você não pode colocar em saúde bucal. Como no que? No bolso do cara. Você vai arrumar o seu sorriso e você vai ganhar mais dinheiro. E aí, bom, deu certo. Então, é uma das espeças de foco também. Se você quer que, diferente de uma escrita jornalística, aqui no copyright tem que ser extremamente parcial. Você tem que ser muito focado numa visão. Não adianta você defender dois lados. Ou você, aqui, é tipo político. Ou você gosta do Bolsonaro ou sobre o Bolsonaro. Não tem nada de ficar meio penal. É isso que é o copyright. Você ter um posicionamento claro e defender ele por meio de argumentos. Eu quero ter aqui um exemplo de outra empresa. A gente usa muito isso nos dias de hoje. O nome digitado. Vamos trazer um pouco do nosso século XXI. Vamos dizer de uma vez por todas que tipo de pessoa mais combina com você. Talvez você surpreenda ou não. Então, já traz uma curiosidade que é um gatinho muito forte de persuadão. Existe um livro chamado As Armas da Persuadão. Eu acho que esse é o grande livro que sintetiza o copyright. Ele mostra os principais gatilhos que levam as pessoas a tomarem ativo no dia a dia. E o que é legal. O cara escreveu esse livro pra gente se proteger dos gatilhos. Mas o que os publicitários, os profissionais de marketing fizeram, vai aprender pra usar mais. Então, saiu meio calcular pela ideia do cara. Mas é bem legal. O Robert Saldini é PHD na rede humana. Então, ele conseguiu codificar isso no livro escuro. Outro exemplo. 12 chats que fazem você pensar. Lixo humano é sexo. Então, eles conseguem trazer um contexto legal, um título interessante. E você clica aqui. Clica no texto do que é. O famoso clickbait. Pode ir. Outro exemplo aqui da talk about speech. Se você gabalitar esse teste sobre sexo, eu vou ficar muito contente. Tipo, você fica curioso pra entrar e fazer o teste e saber se você vai gabalitar ou não. Então, planeja um dia de jovem adulto e adquiremos o seu espaço de relacionamento. Aí você pensa, será que eles vão acertar mesmo? Vamos ver se eles sabem que eu estou ao solteiro, que eu estou casado, que eu estou negociado. Aí você vai lá, clica e lê. E o que eles ganham com isso? Eles ganham muita coisa. Agora, a gente é uma empresa mundial com uma receita de 167 milhões de dólares em 2015. com 1.700 funcionários que passam o dia pensando em textos e testes que eles vão criar para essas plantas noitárias. Como é que eles ganham receita? Eles ganham receita com publicidade, ganham receita com, às vezes, um produto ou outro que eles indicam. Dá pra mostrar que, muitas vezes, a gente olha algo e parece um ofensivo. Ah, é um post que viralizou no Facebook. Mas isso faz com que a receita da empresa cresça muito. Então, o mercado hoje, por conta da internet, a gente consegue atingir milhões de pessoas, o pop-up é mais importante do que nunca. Você colocasse assim, teste para você saber se é solteiro ou não. Não parece muito difícil. Agora você coloca lá, nós vamos descobrir o seu espaço de relacionamento, pelo planejamento do seu dia. Você já convida. Então, fala lá. É dinâmico, faz toda a diferença. Aí, eu coloquei aqui os gatilhos mentais, os principais. Tem vários hoje. Mas, problema social, que é o quê? De pimento, é gente de como bem. Eu gosto de, por exemplo, de restaurante. Você chega lá, você começa falando, um do lado do outro. Um está cheio e o outro está vazio. A primeira coisa que você pensa é, aquele está vazio porque não deve ser bom. O outro está cheio porque deve ser uma delícia. Então, a gente, por meio de gatilhos, é diferente do atalho que a gente tem para algumas questões. Então, a gente vai estar cheio, muitas vezes, porque aquilo vai ser mais legal, porque ele deve ser mais gostoso do que o que está vazio. Então, exemplo de problema social. Autoridade. Autoridade é justamente a questão de você mostrar currículo, você mostrar pós-graduação, testado. Então, simples fato de ter um realé. Existe um documentário na Netflix chamado Experimento Bilbo. Não sei se alguém aqui já assistiu. Mas, ele fala muito bem sobre o gatilho da autoridade. Então, o cara que se finge de net, a gente chega em uma pessoa que vai para o teste, e tem um ator sentado. Aí, ele fala assim, dá o choque nele, ele não vai sentir não. Aí, o cara vai lá e ele dá o choque. Aí, ele começa a dar choque, dá choque, dá choque, não dá choque nenhum porque o cara é ator, e vai ficando uma vez mais forte. Aí, o ator começa a gritar, cruzando, ai meu Deus, para, está me matando. Aí, um cara de jalé fala assim, não, pode dar choque, não está sentindo não. Então, que o cara continua dando choque. Por que? Porque o cara confia na figura da autoridade do médico. Então, esse é um exemplo de como, muitas vezes, a gente faz coisas que não necessariamente são certas. Um exemplo de nosso dia a dia, muitas vezes, o pai e mãe. Até a gente deixar de ver o pai e a mãe como autoridade, a gente faz, acho que a gente não interesse, não é? A gente fica mal se faz alguma coisa de contrária, porque a gente vê o pai e a mãe como uma autoridade que a gente faz. Escassez, tudo o que está em falta vale mais. Isso é algo básico, assim, até no capucarino, não é? Tudo o que em falta acaba valendo mais. Então, as pessoas querem muito aquilo, tem menos, as pessoas desejam bastante edição limitada, porque sempre esgota. Porque todo mundo ali quer ter os cinco, as cinco pessoas querem ter as cinco edições daquela revista. Então, escassez se converte muito bem. Urgência, que é, está acabando! Casa de Bahia, está acabando! Está acabando! Último par, está a experiência da escassez também. Tem que decidir agora. O cara que fala no telefone, ó, conseguiu um desconto aqui com o gerente, mas se você for ligar, vai perder o desconto. Então, tem que decidir agora. Você está pressionando o cara pela urgência. Então, a gente tem muita coisa no nosso dia a dia. E a reciprocidade, que é a ideia de você dar uma coisa para alguém e a pessoa querer refletir para você. Isso é muito comum, não é? Nós estamos voltando de um sentido indéfico com as pessoas. Então, se alguém faz um favor, você fala, pô, ele fez um favor, eu venho a concluir. Isso é reciprocidade. É muito legal isso para, por exemplo, de mulher que vai na casa de uma amiga e faz uma maquiagem, ou então mostra algum catálogo. A amiga pensa assim, poxa, ela veio até aqui, me mostrou os batons, me mostrou o creminho, eu não vou comprar nada. Nossa, que amiga má que eu sou! Isso é reciprocidade. Ela vai lá e compra um batom só para não ficar de mal para a amiga, para a amiga ficar feliz. E a mãe acaba sempre caindo, né? Vai uma mulher, ela fala assim, eu nem queria comprar um batom, mas ela fala que ela vai ser, eu vou estar comigo. Ela vai me levar e comprar todo mundo. E, por fim, a afinidade. A gente gosta de pessoas que sejam parecidas com a gente. Então, você quer, por exemplo, você quer vender para um público de gente de abatado? Deve ser gente de abatado também. Tem com jovens, deve ser com roupa de jovens. Afinidade sempre é muito legal. A gente vê isso muito com ídolos, ídolos de cada um. Sempre tem aquela questão da afinidade. Então, eu gosto daquele cara porque aquele cara, ele é pobre assim como eu, ele venceu na vida. Afinidade. Não, eu gosto dele porque ele, ele saiu da favela, ele estudou uma faculdade pública, ele mostrou gratível. Então, você gosta porque você vê que tem uma vida parecida com a sua. uma faculdade fantástica, é sempre um mundo do esporte. Um framework aqui também, esse é legal. Esse é um ponto importante. Muitas vezes na venda, a gente pensa sempre nas características do produto. Então, eu tenho essa cabela aqui, essa cabela é bonita, ela é boa, ela está na mão, enfim, ela tem um monte de coisa legal. Isso é característico. o benefício é o que ele vai trazer. Então, qual que é o benefício? O benefício é que você vai te dar conforto, você vai poder sentar, vai sentir menos dor, beleza. Isso é o que existe com a sua parada. Agora, o benefício profundo, é algo que as pessoas não assumem, mas que é verdade. A pessoa, ela compra alguma coisa de emagrecimento, compra algum shake, não porque ela se sente mal no corpo dela, mas, muitas vezes, porque ela quer fazer com que a vizinha fique com inveja dela, porque ela está com um corpo legal. Então, o benefício profundo daquilo, é ela fazer com inveja nas outras pessoas. O carro tem muito isso, não é? O carro, muitas vezes, não tem dinheiro, mas faz várias prestações para ter um áudio conversível. Por quê? Porque o benefício profundo do áudio conversível é você colocar o que o dedo está fora, e fechar o carro. Então, é um exemplo de coisas que a gente toma decisões no contexto do inconsciente. Você perguntar para o cara e falar, não, eu comprei o áudio, porque é um carro alemão, muito grande qualidade, muito bom o carro, mas, na verdade, o cliente está dizendo, nossa, eu vou destruir. Chegar na balada com o conversível, bicho, vai dar muito certo. Então, esse é um benefício profundo do produto. É sempre isso, pensar nos produtos, na venda, o que a pessoa vai realmente ganhar ali? O que é aquilo que vai estar bem no fundo emocional dela, que ela vai tomar uma atitude. Os melhores desejos para vendas, esses são os quatro principais, então, também é bem legal, que é dar a aceitação. As pessoas querem ser aceitas, isso é normal, parte da sociedade mesmo. Reconhecimento, então, ser conhecida, estar aí na cafe tradicional, enfim, as pessoas falarem, nossa, muito bom, bem legal, todo mundo gosta disso. Admiração. Então, é você chegar em casa, ver o olhar do seu pai de orgulho para você, muitas vezes, ou então, você chegar no trabalho, o seu chefe não te aperta a mão, você tem um cara que é um ótimo trabalho que você fez, você tem sido muito fantástico no tempo pleno, nossa, eu queria ser como você, como foi em si, é uma admiração, um desejo muito profundo, e amor. Então, muitas vezes, o pai, a mãe, principalmente, eu vou exemplo, porque o amor de pai, mãe e filha é muito forte, mas, pode ser com cachorrinho também, com gatinho, o amor faz com que, muitas vezes, a gente tome as contas impensadas, então, as contas mais, vamos dizer assim, mais equivocadas, porque é muito forte. Há uma estrutura também aí, para vocês, que é, puta, não teria o texto, uma estrutura raiva, que é, atenção, interesse, desejo e ação. Então, enquanto então, você pode começar a fazer um texto de vendas, qualquer coisa, siga essa estrutura, pega a atenção da pessoa, igual a coisa que a gente faz, com um título chamativo, você gera interesse nela, fala como aquilo é importante para a vida dela, no dia a dia, cria um desejo em ela querer melhorar, ela querer resolver um determinado problema, e fala assim, se você quer resolver isso daqui, compra o produto, assine, já, ligue para a gente, faça um custo de poder grátis, aí você chama para a ação. Então, a estrutura, ainda é muito conhecida, no meio do marketing, vendas e do marketing. do marketing. Outro ponto importante aqui também, são os principais, o que faz as pessoas tomarem algum tipo de decisão, as emoções, tá? Então, temos aqui o medo, as pessoas têm, na verdade, o medo é muito mais forte do que o ganho, né? A gente tem muito mais medo de, de morar de baixa ponte, de perder alguém que a gente ama, ou medo de não ser aprovado, isso consome a gente, o medo é muito forte. Então, sempre até falha muito, e é ótimo para a gente usar, por exemplo, olha cara, se você não estiver levando a Polishop, ela perdeu o seu sofá, um novinho, que está ficando fundo, e que você pagou em 24 parcelas, você pode estar aqui, pagando R$ 9,90 por mês, está só o novo seu sofá, e tem um lindo maravilhoso na sua casa. Então, você fala, é verdade, se eu não comprar, eu posso perder o meu sofá, pode ficar feio, pode ficar fundo, então, você causa o dinheiro na pessoa. Ganância, o ser humano não é ganancioso, isso, às vezes a gente tem que estar negado, mas, de certa forma, nós somos ansiosos. A culpa, a culpa, então, de, você quer fazer alguma pessoa ir para o médico, por exemplo, não, eu não quero ir para o médico, não sei o quê, mas, aí, gerar a culpa, por exemplo, você fala, olha, se você não tiver 100%, como que você vai cuidar do seu filho de 2 anos? Você vai sentir um cara, nossa, é verdade. Aí, ela deixa de fazer as coisas por ela, com as coisas por ela, e toma por outra pessoa. Então, essa é uma forma muito forte também, de comunicação, de persuasão. Na exclusividade, é muito fácil, no dia a dia, a gente vê isso. Itaú, Personality, Bradesco Prime, área VIP, camarote, todo mundo gosta de exclusividade. Raiva, então, Raiva funciona muito bem, durante as eleições, tem bastante raiva, no momento das discussões, é uma emoção muito forte. E a salvação? Salvação, no caso, vai ser a oportunidade de você melhorar alguma coisa, a salvação. A igreja usa muito isso. Bom, para terminando aqui, os maiores obstáculos, que a gente tem em uma venda, diferentes obstáculos, que você tem que realizar a venda, é assim, eu não preciso, então, eu não preciso desse produto. A atenção para a pessoa, que ela precisa. Muitas vezes, ela tem ciência, acho que ela não é muito difícil, entende? Então, a pessoa que, por exemplo, está com uma dentadinha, ela pensa que ela não precisa cuidar da calvíncia agora, mas, aí, você tem que montar aquela cara, a gente vai cuidar da calvíncia daqui 5 anos, as chances de você ser careca, aumentam em 90%. Então, ela fala, nossa, eu preciso disso agora, mesmo que nesse momento não pareça uma necessidade. Então, a necessidade é importante. ela sem dinheiro, mas essa é uma, uma objeção, 99% da gente tem que tirar. O que a pessoa quer dizer, que ela não vê o seu produto como prioridade, ou ela não vê o valor do seu produto. Então, ela fala assim, ah, não tenho dinheiro. Mas, provavelmente, ela tem um cartão, ela, ela poderia parcelar. Muitas vezes, eu, por exemplo, eu comprei o Playstation 4, na semana seguinte que chegou ao Brasil. Fui lá, saquei o dinheiro, fui na Santa IPG, e comprei o produto lá, o S4, que vai ficar mais barato. Aí, foi, eu faço 3 mil reais. Mas, se alguém fala assim, nossa, eu tenho um curso muito legal de não sei o que, 3 mil reais, eu falo, nossa, eu não tenho dinheiro. Por que? Tem questão de prioridade. Eu vejo, eu tenho muita necessidade, eu tenho um Gamer que muitas vezes deu um curso. Não é que eu não tinha dinheiro, é que eu não achei interamente importante naquele momento para mim. Então, precisava, tem certa barreira, de que não tem dinheiro, não tem o preço, então, ah, eu vejo alguns depois, eu comece a dieta na semana que vem. Então, você precisa trazer urgência da pessoa, e, por fim, eu não acredito, eu não confio. Então, nossa, eu sou muito legal, eu realmente preciso disso, mas, eu não sei, a sua empresa parece muito picareta, então, não parece ser livre que você está falando, mas, eu não acredito, eu não confio. Aí, você rebate isso como? Com autoridade ou com problema social? Mostra que tem outras pessoas o contrário, mostra que você realmente tem um assunto, e você consegue vencer esse obstáculo. e, por fim, eu vou fazer isso como uma pessoa. Terminando aqui, uma frase muito legal do Robert Biden, um copywriter muito famoso, porque ele fala que os prófates, eles estão interessados primeiramente nele mesmo, nos objetivos dele, nas metas, nos problemas que eles têm, nas necessidades, nas esperanças, nos medos, nos sonhos, nas aspirações. Então, é muito interessante no qual, que a gente sempre trabalha no singular. Então, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, porque a gente consegue falar diretamente com a pessoa. Então, isso é uma técnica importante para vocês, e-mails, textos, qualquer coisa, sem treinar no singular. Porque, dessa maneira, a pessoa vai ler para ela, então, a gente está ali, opa, e aí galera, como vocês estão? Quebra um pouco da sintonia. Por que? Porque vocês estão pensando nela mesma. Então, você fala, eu entendo o que você está passando, cara, olha, realmente, 3 anos atrás, eu também estava com dificuldade financeira, aí você vai gerar atividade, eu falo assim, não, mas olha, depois que eu me formei na faculdade, que eu paguei com muito esforço, consegui ter grandes resultados da minha vida, um ótimo emprego, então, você começa a mostrar o que? Autoridade, ou seja, pode ir usando gatinhos dessa técnica, naturalmente, com a conversa. do vídeo. Esse aqui é um livro que a gente lançou, o livro desse vídeo de cópia. Se alguém estiver interessado em ter uma cópia do livro, só falar para o aliado, com a Karine André, com o Google, e aí eles ficam mais sobre o livro também, quem quiser adquire hoje. aliás, até tem o custo de pagamento, então, a gente vai ter um desconto de 50%, quando quiser comprar o livro. E aqui estão os dados de contato, WhatsApp, Instagram, e-mail, quem quiser marcar, pode estar marcando. inclusive, a gente também está em um dos nossos produtos, a gente tem uma plataforma de cópia, que a gente está contratando também, então, quem quiser mandar um comentário, pode estar analisando aí, que quando vocês estão aqui, já viram um pouco de cópia, vocês têm aí uma vantagem sobre as outras pessoas. Beleza? Então, manotem aí, tirem foto, que eu vou estar respondendo todo mundo. Beleza? Então, é isso. Uma boa apresentação aí. Valeu! Tchau!